De volta para uma conversa de peso, hoje conversando com o fotógrafo Alceu Feijó. É o mais antigo fotógrafo de fotojornalismo em atividades, Alceu. Fotógrafo e redator. E redator, que maravilha. Conhecido pela Associação Brasileira de Imprensa. Maravilha. E as pessoas enxergam e encontram o senhor toda tarde no Grupo Sinos, né? Continua trabalhando diariamente. É, eu vou para lá, todos os dias, né? Como vai para lá? Toda tarde. Eu sempre tenho. Porque a notícia não tem dono. É de todo mundo, né? E tem momentos que eles querem resgatar um período. Não gostam, não é tanto. Eles vão sair para a rua para falar. Porque tem um cara lá dentro que viveu isso. Que viveu tudo ao vivo. Isso, ele quer. Jornalisticamente. Exato. Aliás, vocês dois são muito importantes dentro da história do Jornal NH, né? Do Grupo Sinos, né? O senhor veio com uma grande grife, né? Começou a trabalhar no Grupo Sinos nos anos 80. Mas com uma experiência... Ah, como funcionário... É isso. Em 1983. Antes era uma pessoa que já ajudava, já enviava bastante material, né? Desde o primeiro número. Desde o primeiro exemplar. Já tem fotografia e já... Recursos e acrônica. Mas, naquele momento, o senhor estava muito ligado à Caló Júnior, que era o Correio do Polvo e a Folha da Tarde. Eu estava no auge do que fizeram, de fazer isso. Como colega, né? Um amigo, né? A cultura dele era fantástica, né? Quando abriu o curso de jornalismo em Porto Alegre... Que era o Escrivão, de pesamento, né? Juiz de Passo. Não, não tem condição, não vai poder tirar esse curso de jornalismo em Porto Alegre. Mas vamos fazer assim... Eu vou tirar o curso, porque eu tenho condições. Mas eu vou te dar dois livros que valem mais do que qualquer curso de jornalismo. Eu tenho um livro que é um machado de Assis, que é o que é o Beto de Campos. E daí é jornalismo puro, meu. E eu peguei aquele... Eu lia aquilo ali... Nem lia eu, eu comia. E peguei assim, um... Um carinato de... Redação. Eu já tinha um pouco. Eu sou... Neto do grande jornalista... Mário de Sá, que era o Correio do Polvo. Olha só. E do grande jornalista alemão, de jornalismo alemão, aquele que veio com o Correio do Polvo, o Carlos Campos, ele... Então, está no sangue, seu Feijão. Está no sangue. No sangue, está na arma, está em tudo. Está em todo lugar. É verdade. Como é que foram esses grandes momentos? Cobertura de Copa do Mundo, né? De 70. De 70. Eu trabalhava aqui na sua sala. Fazia... E fazia muita cobertura. Tinha o Novo Hamburgo, né? Que era o grande clube do Estado. Ele e a do Flávio Grenal. O grande clube. Era um poder, né? A economia aqui tinha... Permitia... Que o Novo Hamburgo fosse... Um expoente de futebol brasileiro. Não disputava, né? Um campeonato na Argentina. Sim. Os poderes econômicos, tudo. E essa entrevista com o Jânio Quadros, quando ele foi retido. O Jânio Quadros. Como é que foi essa entrevista? Foi, né? Eu me apresentei lá... Na verdade, fora fotografando. De noite. Aí eu me apresentei, por exemplo, não posso dar entrevista? Não sei o que, por favor. Mas os militares não souberam disso, então. Os militares acabaram no orçamento. Eu recebendo a mensagem deles, né? E aí, dali eu fui pro meu quarto, os militares foram pra lá, né? Eu recebi o lado do homem, eu não disse nada, falei com ele, porque falaram com o homem que não podia falar. Nós falamos, é isso aí que não podia dar entrevista. Aí pegaram o meu filme, abriram o filme que eu tinha, né? O que tava na máquina. Que não tinha essa foto do senhor, que essa tava com o amigo. Não, é, o esquema eu tive com o colega, ele já sabia a experiência, né? Sim, sim. Sabia o que eu tinha. Ele bateu, tirou e botou no outro. Os caras vieram, pegaram a máquina. Os militares eu tinha lá, não tinha, gelado, tudo mais. Às vezes ficaram de plantão. Passou uma noite inteira de plantão na frente. Imagino. Não podia ir no meu primeiro avião, que saiu de lá e mandei. Mas tinha outros confrontos aqui, na própria FENAC, vindo do Geiser. Eu até era a sessão de imprensa do Miguel Schmidt, prefeito. Prefeito. Eu não pude ir fotografar na agroação, porque os militares não permitiam. O mesmo lugar que teve na faça da Uvo em Paxias, eu fui pra lá como um colega fotógrafo, que podia ir pra lá, negócio de fotografia colorida, que eu já mexi, aquilo, não é? Lá eu pude fotografar. Aqui no Vambulho, não me deixaram. Inclusive, o tenente que tava usando o vítimo, nascido aqui no Vambulho, criado aqui no Vambulho, e acho que recebeu a hora, né? O senhor acompanhou o episódio da legalidade também. A legalidade. A legalidade foi... tínhamos amigos que foram torturados mentalmente, moralmente, foram presos. Era muito difícil ser jornalista naquele tempo. Era difícil ser jornalista naquele tempo. Não era difícil porque... Não sei se por nossa habilidade, não sei o quê, ia acabar a independência da Casa Júnior. Independência... Perfeito. ...que era publicado, que levava pra lá. Não importava o que fosse... ...acabando com ela, né? Sim, sim. Quem sabe foi, mas foi exatamente esse tema dos militares. Recentemente, a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo adquiriu alguns negativos do senhor, né? Algumas das suas fotos numa forma de reverência ao trabalho que o senhor construiu na nossa cidade. Aí, a atenção deles, principalmente, era fazer cartão postal de Novo Hamburgo e distribuir pros visitantes da FENARC e tudo mais, dar cartão postal de novo. Aí, os caras iam comunicar com a família e eles estavam levando. Foi uma boa ideia. Eu fiz escolhido. Trezentos e poucas fotografias. Antigas, autoritárias, coisa que temos que morar aqui. Mas eles não chegaram a usar ainda. Mas é de Novo Hamburgo hoje, né? É, é. É de todos nós. O senhor cedeu a todos nós. O senhor cedeu a todos nós. Isso. Cedeu a todos nós, né? Como é que foi a construção desse livro, hein? Que é um mais, ou tanto quanto uma grande homenagem ao senhor. Ele é também um registro histórico. Fica pra posteridade. Eu tenho o meu em casa. Muitas pessoas da nossa cidade têm ele. Tá mostrando a Béra. Depois a gente foca na capa dele e inclui, tá? Na Rara. Mas é um lindíssimo registro histórico e cultural, senhor Feijão. É o, vamos dizer, a síntese da vida de um repórter fotográfico. Porque a maioria dessas fotografias são ligadas a uma reportagem que foi feita, né? E essa frase é do senhor. Todo cara que pretendeu fazer tudo sozinho, terminou sozinho, sem ter feito nada. É, porque eu trabalhei com a equipe, né? Aurário zero. Que veio aqui dar um abraço ao senhor. Foi um grande repórter também, total, do que fez de tudo. Fotos maravilhosas, ó. O Guerreiro. O Vinícius. Olha, esse aqui é o Tomar Guerreiro. É o dono do Café Avenida. Ponto centrado de toda a vida de meus alunos. Ninguém fazia nada antes de ir lá no Café Avenida. Voltar pra dizer como é que é que aconteceu. E esse é o Vinícius gosso, um grande repórter. E na fotografia, aqui, dissimuladamente, tem um jornal na bolsa do seu guerreiro, dizendo que o Café Avenida está perigo. Ia fechar o Café Avenida. Foi a última foto dele no Café Avenida. O filho do seu guerreiro que foi lá no senhor. O filho do seu guerreiro que foi lá no senhor. Sim, depois foi colega lá no jornal. O Pedro foi colega. Pedro Guerreiro foi editor do jornal NH, né? Na FENAC. Na formação da FENAC, a escola foi lá com as crianças descalços. Tiraram a foto. Uma sensibilidade, seu Feijó. Porque era festa do sapato, e as crianças não tinham sapato pra usar. A propaganda da primeira Festa Nacional do Calçado, na entrada da cidade com um belo pórtico aqui, com a escola da Rainha, Água Rainha... Não é meu parente, mas ele tem mesmo sobrenome que eu. O Geada era Estefan também, né? Estefan. Estefan. Não é parente direto. Briga de par. Mário Guzmão, uma entrevista. Maria Vargas e Ara Berne se enfrentando. Muita coisa muito bacana, muito gostosa. Eu gostava de saber do lançamento desse filme, do livro, acompanhado ele. E, sobretudo, né? Quem era esse? Quem era esse? São Sebastião. São Sebastião, no Caís. Ele queria, onde eu, a... Eu tive que levar meu peito, eu curo. Próximo e seto curáveis. São Sebastião, no Caís, tá? Nós fizemos um grande movimento, uma grande campanha... O Hospital da Cidade. Que maravilha, hein? Ele foi até o Centro de Opologia no Rio de Janeiro, e lá os caras pediram a palma para ele. Aqui, ó. Objeto metálico remanescente de uma queda de um disco voador na cidade de Juiz nos anos de 1960. Que maravilha, hein? Um belo material que fica. O Vicente Celestino na Rádio Progresso, aqui em Novo Hamburgo. O Vicente Celestino, que era a grande voz do rádio. Olha aí, olha aí, olha aí. O Neymar é, Bruno, a bebida. Ninguém esquece, né? Não, não tem como, né? Nos anos 40, 50, 60. Os amigos alemães chegam aqui e foram oferecer um porta-papado para ele, e o pederá era grande. Então, se está dando uma porta-papada, tirou a medida do prédio. Durante a noite, fez um porta-papado. Olha só, olha só. Gente, fica o convite para que as pessoas acompanhem o livro, né? Para que as pessoas... Ele está vendo... Existem exemplares dessa edição ainda, seu Feijó? Está vendo ainda esse livro? Então, o que as pessoas procurem é um... Além de ser um excelente presente para alguém, é um presente para si mesmo, né? O seu Feijó, o seu Feijó para registro de casamento de um casal de funcionários. Seu Feijó, grande prazer em receber o senhor, poder contar um pedacinho dessa história, e, sobretudo, fazer essa homenagem para o senhor, que é uma pessoa que toda Novo Hamburgo tem um carinho gigante. Pela atenção... A gente que vive, passou a vida fazendo notícia, né? Hoje o senhor é notícia. O momento que vira notícia, cria uma outra aura. E, o mais importante, em vida, com todas essas homenagens que o senhor está recebendo. E eu fico feliz em saber que o senhor, aos 90 anos, continua com muita vontade de trabalhar, de produzir, de construir, de criar. Acho que isso é um grande exemplo de vida para todos nós. Não sei se é por que eu nasci em São Francisco, ou porque eu me criei em Nova Iorque. Os dois locais são muito sabiosos. Coisa boa. Grande prazer ter uma conversa de peso com o nosso fotógrafo, Alson Feijó. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.